Oi gente, eu sou a Duda e já estou aqui para dar início ao novo projeto do canal e agora vamos começar a ler as Crônicas de Nárnia. Então, este é um projeto que vem sendo muito pedido por vocês desde que eu comentei a possibilidade, então, tanto que foi por conta daquele vídeo acho que um vídeo lá atrás que eu comentei, tanta gente se empolgou com a ideia que eu resolvi colocar já como próximo projeto. Agora em julho nós estamos terminando dois projetos, tanto Sherlock quanto Machado e aí abriram vagas para começar outros, né? Então, por enquanto, o novo projeto é apenas esse das Crônicas de Nárnia mas em breve eu espero conseguir vir aqui já para organizar mais um. Então, está aqui o livro, eu vou finalmente desencalhar este livro da estante está na minha estante há 10 anos, eu comprei em 2008 e eu sei que muita gente fez a mesma coisa porque este livro vive em promoção eu acho que eu comprei o meu exemplar lá nas antigas por provavelmente R$9,90 tipo, era absurdo o valor que vendiam este livro já que é uma série de livros, 7 livros por R$9,90 hoje em dia eu não vejo mais por este valor eu vejo que às vezes entra em promoção na Amazon por R$18,90 e hoje no dia que eu estou gravando este vídeo ele está por R$22,00 que eu considero sinceramente o valor muito em conta, né? porque são 7 livros em um só aqui tem a série completa das Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis que é a sua maior obra, né? considerada a sua obra-prima, né? assim, o principal livro os principais livros, na verdade pelo qual ele é mais conhecido e eu estou aqui, inclusive, com uma camiseta em homenagem a obra do amigo do C.S. Lewis porque, para quem não sabe, o C.S. Lewis era muito, muito, muito amigo do Tolkien essa camiseta aqui, eu acho que não vai dar para ver direito porque estou bem perto da câmera mas tem escrito Not all those who wonder are lost e tem o Aragorn aqui eu acho que não vai dar para ver mas eu adoro a camiseta e eu adoro a sua frase então resolvi colocar já para entrar no clima de fantasia porque aqui a gente tem uma série de fantasia que é infantil juvenil, né? assim, mas voltada para um público jovem e eu sempre quis ler eu estou bem empolgada, inclusive, para começar essa leitura então oficialmente está dada a largada aqui na leitura das Crônicas de Nárnia eu já fiz o cronograma do projeto que eu vou deixar completo aqui no box de informações eu coloquei todos os meses certinho dessa vez, na verdade, eu até coloquei as datas em que os vídeos vão sair então já está tudo certo aqui a gente tem sete livros em um só eu pretendia, originalmente, dividir um livro por mês mas eu quis encontrar uma forma da gente ler o livro completo as Crônicas Completas ainda em 2018 e no caso são seis meses que temos pela frente então eu tive a ideia de no mês de outubro que é mês de dia das crianças colocar dois livros, né? duas Crônicas num mês só sendo assim, nós começamos a ler agora em julho e terminamos a ler em dezembro todos os meses uma Crônica um livro por mês e excepcionalmente no mês de outubro nós lemos duas histórias o cronograma todo certinho vai estar aqui no box inclusive eu já coloquei o cronograma aqui na primeira página então se vocês quiserem fazer o mesmo na série de vocês fiquem à vontade e vou colocar também aqui embaixo as datas em que os vídeos vão ao ar lembrando, claro, que se ocorrer algum atraso assim, e chegar algum desses dias e o vídeo não entrar calma que o vídeo vai entrar às vezes acontece um atraso de alguns dias um, dois dias de projeto mas os vídeos entram, né? imprevistos acontecem projetos aqui no canal quem acompanha já sabe são levados a sério eu coloco os vídeos certinhos todos os meses e me empolgo muito com esses vídeos realmente o projeto Sherlock já vai deixar em uma saudade mas já temos outro aqui para preencher esses dias, esses vídeos de leitura também o primeiro vídeo vai ficar marcado para o dia 10 de agosto então no dia 10 de agosto a gente conversa sobre o Sobrinho do Mago e eu já ia esquecendo mas vale o aviso que nós vamos ler na ordem cronológica e a ordem cronológica das Crônicas de Narnia não é a ordem de publicação por exemplo, o primeiro livro cronologicamente nas Crônicas de Narnia é o Sobrinho do Mago só que esse livro, na verdade foi o sexto que o autor escreveu nas Crônicas de Narnia ele depois foi escrevendo algumas histórias para colocar lá no início explicar algumas coisas que não ficaram totalmente fechadas e acabou adicionando alguns livros aí e eles não estão na ordem de publicação porque na ordem de publicação o primeiro livro é o Leão a Feiticeira e o Guarda-Roupa que na verdade será o segundo que nós iremos ler eu particularmente prefiro ler na ordem cronológica inclusive a ordem cronológica que nós temos aqui nessa edição já toda certinha então sem problemas vai ficar bem fácil eu espero que vocês tenham gostado da ideia desse projeto que entrem nessa conosco eu adoro compartilhar a leitura com vocês adoro ler e conversar com vocês sobre a história eu vou tentar fazer os vídeos com spoiler sim já que é um projeto de leitura então quem quiser participar já está aqui convidado eu vou deixar o link para a compra desta série, deste livro com todos os alunos da série aqui embaixo no bloco de informações e como eu mencionei eu acho que ainda está por 22 reais ou até menos porque costuma ficar bem barato e é isso eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo do projeto me conta aqui embaixo se você também vai participar se você quer participar vamos continuar a conversa nos comentários e compartilha esse vídeo com outras pessoas com amigos que possivelmente também vão querer entrar nessa conosco se gostou não esquece de curtir se inscrever no canal um beijo e até a próxima